Esse aqui, na praia em carne de varro, ali está o pescador, já pegou um peixe aqui, o baiacu, ele está nas emoções ainda, cadê o baiacu para nós vermos o peixe aqui, olha, parece mais sabe o que, um bacural, sabe o que é um bacural, sabe o que é um bacural? É mesmo, bacural fica em cima não, perto de ninguém vê ele, olha o pescador aí, cadê, oh, foi zero dessa vez, vamos comendo a isca, olha, Eita, olha aquele sujeito que vai pescando, olha, botei uma coragem danada, mas deixa que ali tem uns pontos que são rasos, por ali, por onde ele passa, está vendo, acho que ele está botando uma rede lá, Tá vendo, ele encerra os pau no chão, tá, porque ali tem locais que quando a maré está baixa, dá para andar a pé ali, olha, Olha aqui, final de dia, a chuvinha, O pescador! Olha lá, Pitimbu, Ali do outro lado, olha, legal, é, dessa vez não veio peixe não, Hoje eu venho para a praia sem ter a mesma alegria, a música é muito ruim, Golfin, Golfin da boemia, Eu acho que Pupi Pupi Rossi, Não toca música do Rossi, Só escuta putaria, Eita, Eita, Serlinha Prumada, Adverso, Quando eu não trago meu chapelo, faz farro, Assim, olha, 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 que legal, Uh, Conchinhas, É conchinha, Vou levar tudo para casa, Uh, 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 Obrigado.